Bom de Bíblia começando na tela da sua TV Novo Tempo hoje, terceiro dia da semana de repescagem entre os casais Wagner Cantori e Nani, que estão com 650 pontos, Wanderson Santos e Thaís, que estão com 800 pontos. 150 pontos os separam! E olha, o programa de hoje, além das perguntas de múltiplas escolhas e verdadeiro ou falso, tem o quadro do personagem misterioso, muito conhecimento, muita diversão e muita emoção aguardam por você nos próximos 30 minutos. Fica aqui comigo, o programa apenas começou, eu faço um rápido intervalo, 30 segundinhos, eu volto já. Agora estamos de volta, depois de um rápido intervalo, 30 segundos, com o terceiro dia da semana de repescagem aqui no Bom de Bíblia Especial Edição Casais. No momento, o placar está assim, Wanderson Santos e Thaís estão com 800 pontos, 150 pontos, à frente de Wagner Cantori e Nani, que estão com 650 pontos. Wagner e Nani querem empatar e virar esse jogo, porque eles querem voltar definitivamente para o jogo, mas Wanderson e Thaís não querem deixar não, querem ter um jeitinho. Vai, 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 olha, como diz a música do Wanderson, deixa acontecer, né? Como é que é que você vai ver? Deixa acontecer que você vai ver que o impossível está acontecendo aqui. Ah, você está na frente, entendi. Tudo é questão de leitura, aí o Wagner e Nani podem pegar a mesma música e falar assim, o impossível é a gente virar, a gente vai ver a coisa. Então é isso aí. Muito bem, olha, deixa eu dar um oi para esses casais incríveis aqui que estão com a gente. Hoje eu vou começar do meu lado direito, Wagner Cantori e Nani, sejam muito bem-vindos de volta. Muito bom estar aqui de volta. Bom ter vocês aqui com a gente. E olha, no primeiro dia eles já deixaram claros aqui que parte da motivação deles estarem aqui no programa é porque o pai da Nani, o seu Vitorino, é muito fã do Bom de Bíblia. Um abraço para o seu Vitorino aí. E eu vou aproveitar esse momento para deixar vocês mandarem abraços para o pessoal. Pode mandar mais uma vez um abraço para o seu Vitorino, acho que ele não vai cansar de ganhar abraços aqui do programa. E também para todo mundo que está torcendo por vocês, seja em São Paulo, capital, Nani é natural da capital, né, de São Paulo. E Wagner, que é americano, né, Wagner? Yes. É uma senha americana, gente. Eu acreditei, cara. Seu Júlio é quase ali, americano interior de São Paulo, né? Uma diferença, eu sou americanense, não americano. Fique à vontade para mandar abraço nessa câmera aqui. Vamos para um abraço aí, meu amor. Família, obrigada, viu? Porque vocês estão assistindo. Abraço para todo mundo. Pai, beijão. Abraço, estamos aqui lutando. Ficou uma pressão nesse grupo da família, todo mundo mandando print da gente na televisão. Um abraço para vocês, para todo mundo que acompanha aí o programa. Eu acho que tem dois... Família e amigos, né? Eu acho que tem dois ser humaninhos que estão querendo um abraço, não estão? Sofia e Miguel? Sofia que está aqui, ó. Mas Sofia, um abraço. E o Miguel também. Beijo, lindos. Muito bem, os filhos do Wagner e da Nani, é muito bom ter vocês aqui com a gente. E eu tenho certeza que tem muita gente torcendo por vocês também, viu? Torçam, gente, estão precisando. Muito bem, agora eu vou dar um oi para o casal que está do meu lado esquerdo aqui. Wanderson Santos e Thaís, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom ter vocês aqui de volta mais uma vez. Bom estar aqui de novo. Wanderson, você é natural da Bahia? Eu sou natural da Bahia. E Thaís também é? Também, são cidades bem distintas. Ah, é, você é de qual cidade mesmo? Eu sou de Serra do Ramalho, beijo Serra do Ramalho. Serra do Ramalho é perto de qual cidade, um pouco maior? Barreiras, mas é quase Minas Gerais. Ah, então eu tinha que falar, então é lá para o oeste baiano. É perto de 400 quilômetros de Barreiras. Muito bem, e você é natural da onde? Eu sou da região de Capim Grosso, mais próprias, falando Itatiaia. Ok. Inclusive um beijo para o povo de Itatiaia, minha família. Posso mandar beijar? Posso sim. Pode, pode mandar. Eu só ia aproveitar para falar que eu já conheci Capim Grosso umas duas vezes, teve até uma caravana Novo Tempo e olha, a presença da igreja Adventista ali em Capim Grosso é uma coisa... É diferenciada. É, é, é uma coisa assim intensa, né? A quantidade de irmãos Adventistas. Um grande abraço para a turma aí de Capim Grosso e região. Fiquem à vontade também, então, agora, para olhar para a tela ali, ou para a câmera, e mandar um abraço de vocês. Então, eu vou começar. Queria mandar um abraço para os meus pais que estão assistindo, sempre torcendo, Elias e Dulce, para os meus irmãos, para os meus amigos, para o João e para a Ju que ajudaram a gente, para a Anne, João, para a Liz, Gui, a gente tem tanta gente, Camila, Vini, todo mundo que assiste a gente, e também para alguns seguidores lá do Instagram que mandaram mensagem, olha, estou assistindo vocês, estou torcendo muito. Então, queria agradecer e pedir que torçam, continuem torcendo, gente. É isso aí. A gente vai ganhar, hein? Vanderson, quer mandar seus abraços? Pô, querido, muito obrigado pelo carinho de vocês. De fato, a gente tem recebido muitas mensagens, Leite, de pessoas que falaram assim, ó, vi você no bom de Bíblia, a gente chegou na igreja, eu vou pouco à minha igreja, que é Botafogo, ali no Rio, mas os dois justos, no final de semana, eu estive lá e aí encontrava uma irmãzinha que falou assim, ó, eu que vi no bom de Bíblia. No sábado, agora eu lembro que eu estava lá e a irmã olhou assim, você estava no bom de Bíblia, né? Então, um beijo para vocês que torcem pela gente, muito obrigado por apoiar o nosso ministério, e deixo também aqui um abraço para minha família, meu pai, pastor Valmir Bento, minha mãe, Laurenita, minha irmã Emily, meu cunhado Joel e minha irmã, prima irmã, Stephanie, que está acompanhando a gente também. Um beijo para todos vocês. Então, vocês são naturais da Bahia, estão morando no Rio de Janeiro, você falou, acaba indo um pouco na igreja de Botafogo, porque você está sempre viajando, cantando, levando Não é que eu estou afastado não, tá? Para deixar claro, né, Wander? Para deixar claro. Mas é normal, né? A vida dos cantores aqui, seja da gravadora Novo Tempo ou de outros ministérios, envolve muitas viagens aí, né? E às vezes a família não consegue ir, porque, né, uma série de questões, mas às vezes dá para ir junto aí, aí é uma alegria. Isso aqui para a gente é um presente, isso aqui para a gente é um presente porque daqui a uma semana eu estou dez dias direto viajando, e aí a gente fica longe de casa, a filha vai crescendo, a mulher fica sozinha, aí eu já trago alguém de casa para ficar com ela, mas aí depois eu volto, viajo de novo, aí a gente está em uma caravana com os meninos aqui da Novo Tempo também. Legal. E na nossa igreja, a gente está aqui também para a gente é um presente. Uma bênção. Falando em bebê, a Bela tem quantos meses? Está com três meses e vinte dias. Três meses e vinte dias. E olha, eu vou aproveitar, falando aqui da Bela, a filhinha, recém-nascida aí, da Thaís e do Vanderson para falar de um projeto novo que acabou de surgir aqui na Novo Tempo para você de casa conhecer. Se já conhece o Anjos da Esperança, que é o projeto onde pessoas do Brasil inteiro se tornam parceiras da Novo Tempo para levar o evangelho adiante por meio da rede de comunicação a Novo Tempo, né? Rádio, TV, internet. Você já deve ter ouvido falar do Anjinhos da Esperança, que também é um projeto voltado para crianças, que também elas ajudam aí no processo de levar o evangelho e aí ganha um presentinho, que é uma revistinha do Anjinhos da Esperança. Eu acho que Miguel e Sofia já fizeram várias atividades ali do Anjinhos da Esperança também, né? Sim, várias. Eles amam. Vão um aninha. A Sofia está com quantos anos? Sofia está com oito. Oito. E o Miguel tem? Cinco. Cinco anos. Só que agora tem o Anjinhos da Esperança Baby, que é para... A Bela já pode começar. Já pode começar aqui, olha. Porque é de zero a três anos. Então, como é que funciona? É da mesma maneira do Anjinhos da Esperança, né? Você que é pai, tio, avô, enfim, pode cadastrar uma criança para ser um Anjinho da Esperança ali e nesse processo de ganhar um presentinho, que é essa revista para ajudar aí a desenvolver a vontade na criança e aprender mais sobre ser um missionário e ajudar as pessoas a conhecerem a Jesus. No caso do Anjinhos da Esperança Baby, é uma revistinha com atividades sugeridas para crianças de zero a três anos. Então é para os pais, porque a criança de zero a três não sabe ler ainda, né? Mas para papais como vocês poderem ter a revistinha e fazer as atividades voltadas para essa finalidade com os babies, com os bebês. Legal, não é? Se você quiser, de alguma maneira, conhecer um pouco mais do projeto Anjinhos da Esperança Baby, você pode ligar agora para 0-12-21-27-3030 e cadastrar o seu bebê aí como um Anjinho da Esperança e aí conversar ali, entender como é que funciona essa dinâmica da revistinha e receber essa revistinha do Anjinho da Esperança Baby na sua casa para poder fazer as atividades com a sua criança. Muito legal essa iniciativa nova do Anjinho da Esperança, não é? Muito bem, vamos começar o jogo de hoje, então, com perguntas para os casais. Lembrando que estamos estudando o livro de Gênesis nesta temporada e agora a gente começa com perguntas do verdadeiro ou falso, do múltiplas escolhas, melhor dizendo, para Wanderson e Thaís. Lembrando que os casais têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas aqui. Pergunta então para vocês, Wanderson e Thaís, valendo 100 pontos, baseado aí no livro de Gênesis. Ao descobrir Judá que sua nora Tamara havia se comportado como prostituta e estava grávida, ele ordenou que ela fosse. Opção A, apedrejada. Opção B, queimada. Opção C, esquartejada. Opção D, enforcada. Uau, qualquer uma das quatro opções é uma coisa pesada aqui. Trinta segundos para vocês, Wanderson e Thaís. A gente quer ajuda. Quer ajuda? Eu acho que é isso. Eles acham que é a opção B, queimada, mas parece que estão em dúvida, é isso? A gente tem um pouquinho de dúvida, então vamos aproveitar que a gente tem ajuda. Ok, vamos ver o que é que sai aqui para eles. Pode abrir, por favor. Muito bem, eles tiraram a esperança, a estrutura bíblica virtual da Novo Tempo. Você pode adicioná-la pelo WhatsApp 12 982 000062. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Esperança. Oi, Esperança. Ela já vai me responder aqui, ela já me identificou pelo nome. Ela é muito educada, né, Wagner? Ela é uma querida. É, e aí eu vou fazer a pergunta aqui para ela. Vamos lá. Depois, eu vou adaptar aqui, tá? Depois que Judá descobriu que Tamar havia engravidado, ele ordenou que acontecesse o quê com ela? Vamos esperar a resposta da Esperança. Ela está pensando um pouquinho, ela vai pensando aqui, vai encontrando as respostas. E a resposta da Esperança é o seguinte, Judá ordenou que Tamar fosse queimada. E aí ele começa a explicar um pouquinho mais, porque a Esperança, ela dá vários vídeos, outros textos extras. Wagner, você que está ligado ao departamento da web aqui da Novo Tempo, que é responsável pelos trabalhos da Esperança. Por que a Esperança, ela dá esses textos extras, uns vídeos extras com programas da Novo Tempo? Por que ela faz isso? Bom, os vídeos são justamente para a pessoa ter uma explicação mais ampla, né, para ela entender com muita clareza realmente aquela resposta. Agora, os links, inclusive, têm a mesma razão, né, para você não pensar assim, ah, é o que a Esperança interpretou sobre a Palavra de Deus. Mas é para que você saiba, a Esperança simplesmente, ela te diz o que está escrito na Bíblia. Parece o bom de Bíblia, assim, ó. Eu confio na Esperança. Então vai na Esperança, opção B, queimada, que é o que vocês já achavam. A resposta dada por eles está, com a ajuda da Esperança, dá certa resposta, é queimada, é isso mesmo. Eu queria aproveitar aqui, eu não consigo colocar o vídeo ou os vídeos que a Esperança dá de sugestão para a gente entender, mas eu vou chamar a Mayara Costa, nossa consultora bíblica aqui, porque daí ela vai conseguir em poucos segundos me ajudar. Aqui, Mayara, seja bem-vinda. E aí, Dathina? Não saiu a carta da Mayara, mas eu posso te chamar, né, você me ajuda, você me amiga, né? É, você não precisa de carta, né? Exatamente. Porque qual que é a minha dúvida é o seguinte, qualquer uma das opções aqui é uma coisa pesada. Tipo, por que que o Judá falou que era para queimar a nora dele porque descobriu que ela estava grávida e tinha se comportado como prostituta? Parece meio pesado isso aqui, não é? É pesado, porque ela ainda estava comprometida com os filhos, lembra aquela lei que até o Wagner colocou? Ah, ok. Então, o que dá a entender pelo texto é que aquilo deveria ser alguma pena capital para o adultério. Porque se ela está grávida e não é do que deveria ser o marido dela, então ela adulterou. Se ela adulterou, a pena capital era a pena de morte. Entendi. Selá, ela estava comprometida com Selá. Só que a história vai contar, né, que o Judá, ele não quer entregar o filho para ela, né? Então, ela cria aí a estratégia e a história vai continuar. Entendi. Então, isso aí, esse contexto de mandar queimar, tem a ver com uma pena capital daquela época para aquele contexto. Porque as leis para adultério ainda irão surgir em Israel como nação. Ali ele não está vivendo ainda nesse contexto, está vivendo em outro lugar. Então, dá a entender que para aquele lugar, alguém pego em adultério deveria ser queimado. Isso, é anterior a Moisés, né? É. Entendi. Mayara, obrigado pela participação mais uma vez. Se você quiser aprender mais da Bíblia com a Mayara, pode seguir a Mayara lá no Instagram. Mayara Carol Costa. Isso. Olha, eu já decorei. Ou no YouTube, Mayara Sincera, é o canal da Mayara ali, é isso, né? Obrigado pela participação, Mayara. Tamo junto. Valeu, tchau. Vamos lá agora, então, com Wagner e Nani. Pergunta na tela para vocês, valendo 100 pontos. Sequência aí do que a gente está vendo dessa história de Judá e Itamar. Qual dos filhos de Judá, durante o parto, pôs a mão para fora e teve um fio vermelho amarrado no pulso? Opção A, Onan. Opção B, Er. Opção C, Pérez. Opção D, Zerá. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Uma ajuda para a gente. Ajuda, ok. Eles estão indo de opção D, Zerá. Vamos ver o que sai para eles. Ah, eu acho que eu entendi. Eles estão seguros da resposta. Estão tentando tirar a bênção, maldição a isso? E onde está essa bênção? Vamos ver. Todas as vezes foi você que tirou e não saiu, Wagner. Vamos ver se a Nani é certa? Claro, a Bíblia de estudos. Também. Eles terão 30 segundos. Não era o que eles estavam buscando, mas a Bíblia vai dar uma confirmação para eles aqui ainda mais. Você pode ter a sua Bíblia na nova versão transformadora em cpb.com.br. 30 segundos, valendo. É, é o que vocês já imaginavam, né? Opção D, Zerá. Pode confirmar. E a resposta dada por eles está... Certa resposta, Zerá. De acordo com Gênesis, 38, 27 a 30. Fazem 100 pontos. Acumulam agora aí 750 pontos do placar. Wanderson e Thaís, mais uma pergunta valendo 100 pontos para vocês. De acordo com Gênesis, quem levou José para o Egito e o vendeu? Opção A, seus irmãos. Opção B, soldados egípcios. Opção C, negociantes ismaelitas. Opção D, negociantes persas. Valendo 100 pontos. 30 segundos. Estou fazendo nada, me dá uma caixinha dessa aí. Eles estão em busca também da bênção maldição para conseguir os 50 pontos. Olha, nesse momento aqui, se eu não me engano, tem Maiara Costa e bênção maldição. O que será que vai sair aqui? O que será que vai sair? Esse de baixo, mas pode pegar. Não, não, não. Você, mas eu quero esse. É o de baixo, cara. Tá, então vai. Ensina o povo, você vai falar depois. Ah, quem manda é tu mesmo. Maravilhoso isso. Vamos ver? Saiu? Olha só, viu? Por isso que diz que tem que confiar na mulher. Porque se fosse do Wanderson, não ia sair a carta que eles queriam, né? Eu ia dar ruim, hein? Muito bem. Benção maldição, sai a carta que eles queriam. Se eles acertarem, fazem 50 pontos extras. Vamos lá, pergunta na tela para vocês. Pergunta, por isso. É, vai com opção C, negociantes maelitas mesmo? Negociantes maelitas. Ok. Se eles acertarem, fazem 50 pontos extras. É, a pergunta já está na tela, a produção está me lembrando aqui, né? A resposta está... Tá certo, é isso mesmo. Negociantes maelitas, de acordo com o Gênesis 39.1, a carta vira benção. E ali, além dos 100 pontos, eles fazem 50 pontos extras. E agora estão com 1.050 pontos. No placar, Wagner e Nani, pergunta na tela para vocês, valendo 100 pontos. Qual era a função de Potifar, o homem para quem José foi vendido pelos negociantes maelitas? Opção A, Potifar era mordomo do palácio. Opção B, sacerdote. Opção C, carcereiro. Opção D, capitão da guarda. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Opção B. Opção D, capitão da guarda, Wagner. Sim. Wagner entrou no clima aqui do Bom de Bíblia, animadíssimo. E a resposta dada por Wagner e Nani, eles estão guardando a ajuda aqui, que sabem que sobrou uma aqui para o verdadeiro ou falso, é isso? É, né? Não vamos desperdiçar uma Mayara, né? Ah, eles sabem que sobrou a carta da Mayara, é isso. A resposta dada por Wagner e Nani está... Certa resposta. Capitão da guarda, era Potifar, de acordo com o Gênesis 39.1, fazem 100 pontos, acumulam 850 pontos no placar. E o placar está assim, 1.050 pontos para a Wanderson e Thaís. 850 pontos para Wagner e Nani, 200 pontos os separam. E agora, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso, e ainda hoje, o quadro do personagem misterioso. Fique ligado, eu volto em instantes com o Bom de Bíblia Especial, edição Casais. Estou de volta com o Bom de Bíblia Especial, edição Casais. Semana de repescagem aqui do Bom de Bíblia, terceiro dia. No momento, Wagner e Nani tem 850 pontos, Wanderson e Thaís, 1.050 pontos. E agora, a gente vai para a sessão do verdadeiro ou falso. Wanderson e Thaís não têm mais direito a ajudas, já usaram as duas. Wagner e Nani ainda têm direito a mais uma ajuda. E agora, no verdadeiro ou falso, baseado no livro de Gênesis, a gente começa com Wanderson e Thaís. Mas, afirmação na tela valendo 100 pontos, em Gênesis, lemos, abre aspas, Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia, fecha aspas. Se, quando está em aspas, é que está assim no texto bíblico, na nova versão transformadora, no caso, que é a tradução dessa temporada. Se na nova versão transformadora está escrito isso, é verdadeiro, se não é falso. 30 segundos. Confirma, né? Eles estão indo de falso? Por que vocês estão indo de falso? É porque a gente acha que a palavra certa não dava sucesso. A palavra fazia prosperar. Ah, vocês acham? Ok. Posso estar confundindo as versões, mas... Ok. Bom, a gente está com a nova versão transformadora. Isso que eu acho é verdadeiro? Você acha que a palavra falsa é falso? Não, o que está dizendo que é verdade. Agora, a tradução, eu acho que... Mas o meu achismo não pode ser certo. Não, eu tenho que ser que está na Bíblia. Parece que eu já perdi uma semana aqui. Então, a gente acha que é falso. Tá bom, ok. Você acha que não dava sucesso? Vamos ver aqui na nova versão transformadora. Pode confirmar, por favor. Está em Gênesis 39, 3. Diz assim... Potifar percebeu que o senhor estava com José. Ok. Por enquanto, está tudo certo. E... E dava sucesso em tudo que ele fazia. A nova versão transformadora diz exatamente isso. Talvez prosperar é uma outra versão. Outra versão. Como a gente está usando a nova versão transformadora, é verdadeiro. Não acertam. Continuou com 1.050 pontos no placar. Wagner e Nani têm a chance de encostar no placar aqui. Pergunta na tela para vocês, valendo 100 pontos. Conta-nos a história em Gênesis que Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. Se em Gênesis diz isso, é verdadeiro. Se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos. Vou pedir ajuda da Mayara. Da Mayara, ok. Ele se lembrou que tinha a última ajuda aqui. Tem pegadinha aí. Mayara, sincera. Você acha que tem pegadinha aí? Tem. Vem para cá, Mayara. Acosta a nossa consultora bíblica. Seja bem-vinda, Mayara. Obrigado. Pode ir ali do lado do Wagner e da Nani dar um oi para ele. Vinda! Oi, Mayara. Mayara, Wagner e Nani, acho que pode ter alguma pegadinha aí. Tem pegadinha, de acordo com a nova versão transformadora, nesse texto ou não? Qual pegadinha que você acha que tem? Não, é que é o seguinte. Ele entregou tudo realmente dos seus bens ali para que José administrasse, menos a esposa. Sim. Então, José deixou isso claro, inclusive, quando disse lá em algum momento. Então, essa que eu acho que é a pegadinha. Sim, mas esse aspecto está certo. Mas ali, no verso em questão, é verdadeiro. Ah, então. É verdadeiro. E aqui ainda não entrou a questão da esposa. Aqui ele está falando só de José como administrador. Inclusive, é José quem vai falar isso lá na frente. Mas o texto inicialmente fala, entregou tudo. Isso. É isso. Ok. Ufa. Então, vai, verdadeiro. Ok, pode confirmar. E a resposta está... Está certo, é isso mesmo. É verdadeiro. No texto de Gênesis 39, 6, diz que Potifar entregou tudo para José. E, inclusive, se eu não me engano, fala que ele não tinha necessidade de nada. Preocupava com nada. Nem com o que tinha que comer. É isso, né? Então, está certo, a resposta... Não tem que comer. Exato. É isso. E o José cuidava só da parte da bordomia da casa. Exatamente. Então, fazem 100 pontos. Olha, encostaram no placar. 950 pontos para Wagner e Nani. Obrigado, Mayara. É, fica aqui com a gente. 50 pontos. Você está aqui com a gente. Você está aqui com a gente. Um banquinho aqui para ela tentar ver. Eu chamo a Mayara para o nosso grupo. Qual que é o Pix, Mayara? Eu chamo o Pix, eu vou passar, inclusive, na TV uma vez. Olha, a diretora está falando que a gente precisa ir rapidamente para o jogo do personagem misterioso. E agora, os nossos casais poderão usar até quatro dicas para descobrir qual é o casal misterioso da Bíblia. Se acertarem com uma dica, fazem 200 pontos. Com duas dicas, 150. Com três dicas, 100 pontos. Com quatro dicas, 50 pontos. Lembrando que vocês podem escrever na lousa apenas uma vez. e depois não podem mudar e não falem alto, porque senão pode dar resposta para o outro casal. Vamos lá, vou girar aqui para ver qual é a dica. Dica número quatro. O casal misterioso, a dica quatro, diz o seguinte sobre eles. Saíram de Belém e foram morar em Moab por causa da fome. Saíram de Belém e foram morar em Moab por causa da fome. 15 segundos. Muito bem. Saíram de Belém e foram morar em Moab por causa da fome. Ok. Cinco segundos. Nenhum está escrevendo ainda. Ok. Vamos para a segunda dica. Segunda dica. Dica... Está mais perto do três aqui, né? Dica três. Seus filhos casaram com mulheres moabitas. Então, além de saírem de Belém e morarem em Moab por causa da fome, os filhos do casal misterioso aqui, casaram-se com mulheres moabitas. 15 segundos. Não, é que não está acontecendo. Não. Eu já não estou lembrando o nome, cara. Cinco segundos. Acabou. Acabou o tempo. Vamos então para a terceira dica. Ninguém escreveu nada ainda. Vamos lá. Já foram as dicas quatro e três. Vamos ver qual que sai. Sai dois ou um aqui. Dica dois. Esse casal misterioso, eles eram pais de Kilion e Malon. Ah. Quinze segundos. Ótimo. Perfeito. Pais de Malon e Kilion. Você conhece, né? Conheço. Conheço. Que que... Seus filhos casaram com mulheres moabitas. Saíram de Belém e foram morar em Moab por causa da fome. Acabou o tempo. Vamos para a última dica. Que meio que confirma a dica dois. A dica um é tiveram dois filhos. Ok. Então, quinze segundos para vocês escreverem quem são eles. Última chance. Não é, amor. Não é, amor. Não é, amor. Tiveram dois filhos. Não vem nada para eles. Cinco segundos. Acabou o tempo. Muito bem. Podem mostrar. Não escreveram nada. Wagner, Wagner, ó aqui, Thaís mostrando. Era para ser um coração? Era para ser um coração. Muito bom esse coração, Wagner. Bem legal. A resposta correta seriam Noemi, que é a sogra ali de Ruth, e Elimelec, que era o marido dele. Então, não acertaram nenhum dos dois casais. E olha, o placar continua assim. 950 pontos para Wagner e Nani, 1.050 pontos para Wanderson e Thaís. Apenas 100 pontos separam os casais. E amanhã, tudo se define. Qual deles voltará definitivamente para o jogo? A gente vai descobrir isso tudo amanhã. E lembre-se, você também pode ser bom de bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.